Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro para cuidar de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Então o pequeno rato encostou na parede e ficou frente a frente com o gato. O pequeno rato, de repente, saiu de lá e correu o máximo que pôde. Corre, ratinho, corre! Com a presa à mostra, o gato pulou na parede. Eu odeio gatos! Eu concordo completamente com você, ranzins. A um dia desses, eu fiquei pertinho de virar comida do Cruel. Todos os gatos são maus e sórdidos como o Cruel, papai Smurf. O Cruel é um gato, Smurfette. Sendo mau ou sórdido, um gato é um gato. Está absolutamente certo, meu pequeno. Um gato é um gato. É, tá certo! Um gato é um gato! Pega ele, gato burro! Pega ele! Não deixe esse ladrãozinho pegar meu queijo! Você não é um bom gato, Cruel. Eu te desprezo. Não pega ratos, não pega pássaro, não pega Smurfs. Só é bom mesmo pra comer a minha comida e ainda me dá pulgas. Já chega! Saia! Agora! Cruel? Fora! Mas o Gargamel trata o Cruel muito mal, papai Smurf. Por que será que ele não vai embora? Acreditem ou não... Eles precisam um do outro. Há uma relação especial entre o mestre e seu bicho. Oh, nossa, papai Smurf! Posso ser o mestre de um bicho? Veremos isso de manhã, desastrado. Hora de dormir. Pequeninos, durmam bem. Por que, papai Smurf? Oh, nossa! Assim que acordar, vou perguntar ao papai Smurf... se posso ter uma vaca de estimação. Se o papai Smurf deixar você ter uma vaca, vai ter que me deixar ter um pavão. E eu vou perguntar se eu não posso ter um urso! Eu vou surpreender todo mundo com o meu bicho! Eu odeio o seu bichinho! Aqui, gatinho, 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 hora do seu jantar. Aqui, gatinho, gatinho... Então morra de fome, gatinho, gatinho, estuquido! E todos nós queremos bichos, papai Smurf! O desastrado quer uma vaca e eu quero um cavalo, papai Smurf! Eu adoraria ter um pavão! Eu quero um urso! Eu quero uma girafa! Ai, por favor, papai Smurf, podemos! Desculpe, mas não acho que esses sejam animais ideais para Smurf. No entanto, não sou contra animais Smurfs. Eu tive uma linda ideia! Se vamos ter bichos, por que não fazermos uma exposição de animais? E prêmios! É isso aí, prêmios para todos! Para o maior bicho, para o menor bicho, para o bicho mais divertido, para o mais bonito, para o mais inteligente, para o mais original e bom, claro! Claro que não podemos ter uma exposição sem antes termos os bichos! Então, eu, gênio, anuncio que a expedição de busca aos animais está... Aberta! O seu problema, cruel, é que não passa de um gato normal, um bicho inútil! Inútil! Inútil ao extremo, mas não vai ser mais! Assim que comer essa torta, bichinho, você não será mais normal! Cruel? Não! Você será o melhor caçador de Smurfs! Vou fritar um pouco, vou picar um pouco, e então comer frio! Seu jantar, bichinho! Coma! Coma! Coma logo esse jantar, antes que eu te transforme num rato sujo! Torta suja! Eu pus muita lama na torta! Se você se lembrar de falar baixo, as criaturas da floresta sempre virão até você! Tente, Smurfette, e lembre-se do que eu disse! Desse jeito? Está perfeito, Smurfette! Eu espero que eu pegue uma borboleta como a sua! Você vai, se for bem impaciente! Eu serei muito, muito paciente! Aqui, gatinho, gatinho, hora de papar! Eu tenho uma coisa pra você! Seu presente, bichinho! Coma a torta, antes que eu te transforme numa torta! Uma vaca! Ah, já sei! Muito leite na torta! Oi, Smurfette! O que tá fazendo? Estou tentando pegar uma borboleta pra exposição! E você? Ah, a mesma coisa! Continue desastrado e você vai encontrar, se for paciente! Oh, eu espero que a minha borboleta venha logo! Eu fui paciente por três horas! Mandei comer! Coma, coma, coma! Se não comer essa torta, eu... Muitos ovos da torta! Ah, que lindo! Joninha, Joninha, não voe! Nós teremos uma exposição logo, logo! Ah, espere até anoitecer! Vamos mostrar a eles! Eu odeio aranhas! Ah, que bichinhos lindos! Espero que a minha borboleta venha logo! Eu já estou ficando cansada! Oh, oi! Tudo bem? Oh, nossa! Faz cócegas! Ah, puxa, bebê! Acho que eu vou desistir! Ah, você é tão lindo! Eu gosto de você! Você gosta de mim? Eu vou te chamar de Felpudo! Desse, meu bichinho! Sem reclamar, bichinho! Coma essa torta! Enfim, pequeno brilhante! Eles nunca resistirão a você, meu bicho! Nunca! Nunca! Venha, Pedrinha! Estamos quase em casa! É isso aí, bebê Smurf! Então nós... Ah, nossa, bebê Smurf! Nunca vi nada com essa coisa antes! E vocês parecem gostar um do outro! Acho que encontrou seu bichinho também! O que estamos esperando? Eu odeio esperar! Começaremos a exposição assim que o desastrado voltar! Assim que anoitecer, bichinho, vamos iluminá-los com o seu fascinante brilho! O desastrado está vindo! Olá a todos! Me desculpem o atraso, mas demorei para encontrar o meu bicho! É a coisa mais linda que eu já vi! Ah, com certeza! Não precisa alimentá-lo, não precisa escová-lo, não precisa... Não a pedra, desastrado! O... É o brilhantinho! Ah, que lindo! Incrível! Ranzins, eu vou à livraria, e você fique de olho nesse bicho! Eu odeio esse bicho! E agora para o prêmio de talentos! Ah! Você viu o meu feupudo desastrado? Não consigo encontrá-lo! Ah, desculpe, Smurfette, eu não vi! Ah, poxa, se não encontrá-lo logo, não conseguirei colocá-lo no prêmio de talentos! Luzes, brilhante, brilho... Bom, com certeza brilha! Harmonia e seu grilo, Horace! Êêêê! Pai idoso, você viu o meu feupudo? O feupudo? Não vi não, Smurfette, mas pode deixar assim que o vir, eu aviso! Brilhantinhos, veja a página 235! Êêêêê! Ah, por favor, você viu o meu feupudo por aí? Por mais que eu odeie admitir isso, fazendeiro, bichinha do bebê, eu fusco até o meu vagalume! É, aquele bicho está ganhando todos os prêmios! Brilhantinhos, eles já estão extintos há mais de mil anos! Ele não é de verdade, isso é coisa do garcanel! Oh, papai Smurf, papai Smurf! Não acho o meu feupudo em lugar nenhum! Agora não, Smurfette, temos perigo na vila! Enfim, enfim, brilhe, brilhantinho, brilhe! Brilhe, brilhantinho, brilhe! Vai, vai, vai! Por unanimidade, é um grande prazer presentear você, bebê Smurf, com este grande prêmio! Monstro! Monstro! Ai, meu Deus, e tudo por minha culpa! Incrível! O que aconteceu aqui? Realmente eu não sei, a mágica é imprevisível! Felpudo, onde você está? Se soubesse o quanto eu te amo, se você... Oh, Felpudo! Você está aí! Oh, Felpudo, o que está acontecendo? Felpudo! Ah, nossa, Joca, eu não consigo entender! Primeiro, o brilhantinho era ele mesmo, e de repente virou um monstrão! Então, ele virou um monstrinho bem pequenininho! E agora, o papai Smurf diz que ele é o Cruel, na verdade! Mas o Cruel é um gato grande! Puxa vida, Joca, eu estou confuso! Estou confuso mesmo! O que é? É você, meu bicho? Sim? Mas o que temos aqui? Cruel! Olha só! Uma criatura inútil! Agora, o que tem a dizer em sua defesa? Cruel! Pfff! Sac! Zé! E aí Música Tchau.